Estimados e estimados pesquisadores, bom dia. É com muita alegria que iniciamos hoje o primeiro seminário de CENTE do PPG de Filosofia Unicinos. Este espaço é uma iniciativa do Corpo de CENTE do Programa de Pós-Graduação em Filosofia desta universidade, caracterizado como um fórum de socialização e compartilhamento das experiências e estágios de pesquisa de estudantes de filosofia, direitos, sociologia, educação e demais áreas com recorte filosófico. Agradecemos de imediato o apoio do PPG na figura do seu coordenador, professor doutor Denis Coitinho. Também agradecemos as quase 100 submissões recebidas, das quais 76 foram aprovadas para compartilhar os seus resultados parciais de pesquisa neste momento. Acreditamos que espaços como esse são de muita valia no fazer saber acerca da pesquisa financiada com dinheiro público, sobre a firme convicção de que educação e pesquisa e os meios para sua correta realização são uma política não de governo, mas de Estado. Esse seminário deseja cumprir essa função, a de estimular o debate e o conhecimento sobre os muitos aspectos da pesquisa de cunho e recorte filosófico. Todo esse seminário será transmitido ao vivo pelos canais da Filosofia Unisinos, assim como também será gravado e posteriormente postado no YouTube do departamento, o qual os convido gentilmente a conhecer. Também lembro da alteração no que concerne os resumos expandidos. A comissão organizadora e científica deste evento comunica que um livro será feito a partir dos resumos aqui apresentados. Informamos aos interessados que cada capítulo deste livro deverá ter entre 10 e 20 páginas. O número de capítulos aceitos será avaliado posteriormente pela comissão científica deste evento, bem como a deadline para submissão, que será divulgada logo ou em breve. As apresentações das comunicações serão um tempo total de 20 minutos, dos quais 15 minutos dedicados à exposição e 5 minutos para perguntas do público. Dado o alto volume de apresentações, pedimos especial atenção ao tempo determinado. Desejamos a todas e a todos um ótimo seminário. E para iniciar, então, começamos com o Luiz Carlos Surek, da Unicinos, que vai nos apresentar sobre o novo enfoque filosófico para a questão de Deus. Luiz, você tem 15 minutos e, posteriormente, mais 5 para perguntas do público. Ok, bom dia a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, que bom. Então, parabéns pela iniciativa e pelo evento. Deixe-me compartilhar rapidamente aqui os slides. Quero me ater no tempo. Apareceu já aí ou não? Então, a minha questão é como colocar filosoficamente a questão de Deus ou ainda como encontrar um modo adequado de colocar essa questão. E eu começo dizendo que essas leituras vêm da filosofia estrutural e sistemática de Lorentz Puntel, a quem eu estudo aí no doutorado, contrapondo com outros autores, mas aqui trata-se dessa questão central para a filosofia, mas o modo de como ela é colocada. E eu começo dizendo que, assim como a antropologia filosófica não se ocupa deste ou daquele ser humano, desta ou daquela comunidade humana, deste ou daquele povo, ou raça, ou cultura, ou língua, geografia, etc., mas do ser humano na sua universalidade, ou seja, se ocupa com o fenômeno humano, assim também a filosofia da religião não se ocupa com esta ou com aquela religião, com esta ou com aquela crença religiosa, mas se ocupa com o fenômeno religioso para além das particularidades e especificidades das religiões. Então, algo similar ocorre com a questão de Deus, que a filosofia não trata desta ou daquela divindade, destes ou daqueles deuses ou deusas, mas antes trata enquanto o termo religioso Deus está relacionado com o todo da realidade, ou seja, enquanto Deus ou a noção de Deus é parte constitutiva da totalidade da realidade expressa pelo discurso e no discurso religioso. Como introdução geral, é preciso dizer que a filosofia se ocupa, ou deveria se ocupar, do fenômeno religioso universal, e que o estudo da religião ou das religiões, nas suas particularidades, cabe mais bem às diversas ciências da religião, como também à história, à arqueologia, etc. O fenômeno religioso universal de ontem e de hoje se apresenta aos olhos do filósofo numa imensa pluralidade. E também o vocábulo Deus não é um denominador comum para todas as religiões nessa mesma pluralidade de religiões. O que nós sabemos é que judaísmo, cristianismo, islamismo, as religiões abrahâmicas, elas compartilham da convicção de um único Deus, criador do céu e da terra, espiritual, livre, de modo que a noção da criação, por exemplo, ou de criação, é fundamental para a compreensão de ser humano e de mundo, de cosmos, o universo, que essas religiões têm. Mas a questão nossa é, filosoficamente, sobre o que se está perguntando propriamente quando se pergunta sobre Deus? De que modo o discurso filosófico pode tratar o tema, o grande tema de Deus? Então, se o que a gente tem em mente é o Deus das religiões monoteístas, é o criador do céu e da terra, então o tratamento adequado do tema não consiste em começar por ele, como na teologia, mas antes em situá-lo num contexto abrangente da realidade como um todo. Ou seja, só faz sentido se Deus abrange absolutamente tudo, todas as coisas, todos os entes, todo o universo. Os enunciados teológicos do monoteísmo dizem que Deus não é um alguém a mais entre outros seres, ou uma coisa a mais entre outras coisas, ou um ente a mais entre os entes, ou um ente no topo da cadeia dos entes. Um Deus compreendido assim será um X definido, um Deus diminuído, um ídolo que não merece esse nome. Então, a tese da filosofia estrutural tem o seguinte teor, perguntar por Deus, tratar efetivamente da questão de Deus, dar a ela uma resposta racional em todos os seus aspectos, só faz sentido, só é compreensível e adequado em termos filosóficos, se ela acontecer no quadro de uma compreensão, de uma concepção compreensiva da realidade, ou, com outras palavras, do ser como tal e como um todo. Então, este é o que Puntel denomina um enfoque sistemático. Enfoque sistemático refere-se à explicitação fática das interconexões filosóficas essenciais nas quais estão envolvidos um enunciado, uma teoria e um tema, como no caso aqui o tema Deus. Então, o enfoque sistemático, como tal, rejeita uma definição do conceito de Deus, seja como o grande início da filosofia, ou seja como um objeto da filosofia em geral. Por quê? Porque o quadro, para uma concepção abrangente da realidade, na qual a pergunta por Deus poderá ser colocada e respondida adequadamente, precisa, antes de ser elaborada, precisa ser apresentada. Este enfoque sistemático que eu trago aqui também rejeita tratar o tema Deus como um tema já encontrado empiricamente no fenômeno religioso, na ou nas religiões. Por quê? Porque a compreensão filosófica da realidade como um todo não é necessariamente compatível com a ou com uma visão religiosa. Basta ver que a filosofia da religião não é a filosofia que a ou que uma determinada religião produz. O novo enfoque também rejeita tratar o tema Deus ao modo das abordagens que poderíamos chamar de abordagens da transcendência ou semissistemáticas, que consiste no seguinte, partir de um fenômeno no mundo e por um movimento de transcendência, se chegar ou se atingir um primeiro, um princípio, que logo é denominado Deus, como nas clássicas cinco vias, por exemplo, nas cinco vias da existência de Deus em Santo Tomás. Se fosse assim, se se procede assim, Deus será um X explicativo obtido como conclusão de um argumento, de um procedimento teórico subsequente. Chega a ser um Deus diminuído em relação ao todo da realidade. Então, anunciar que a questão de Deus deve ser colocada no todo da realidade implica que a expressão vaga, um tanto quanto vaga, o todo da realidade, seja explicitada. Então, Pontel vai dizer que o conceito mais elementar, mais fundamental, mais irrenunciável, do qual não se pode ir além ou recuar, e também conhecido da tradição filosófica, é o de ser. Porque qualquer outro conceito que tenha sido utilizado na história da filosofia por alguma relação ao todo da realidade, tal como o uno, o nous, a ideia, o soluto, o sujeito, o eu, o espírito, o processo, etc., só tem algum sentido se recebe em alguma determinação semântica. Ou seja, se preenchem a condição fundamental de não nada ser. Ora, não nada ser é ser. Então, o todo da realidade é a dimensão absolutamente universal do ser, ainda sem nenhuma explicitação, trata-se de explicitar. Então, naturalmente, é gigantesca a obra, e são muitas as páginas, para isso eu tenho que fazer um resumo muito rápido para nós aqui. Para seguir a explicitação do ser como no seu todo, Ponteo recorre, primeiramente, a essa capacidade do espírito humano de perguntar por tudo e por qualquer coisa acerca da realidade. Então, nesse contexto, ele emprega as modalidades de necessidade, possibilidade e contingência, que elas representam uma das grandes potencialidades do espírito humano. Então, veja, a experiência da contingência nos é evidente. Então, houve um tempo em que eu não era ou não existia, haverá um tempo em que eu não mais serei ou não existirei, pelo menos não do jeito que eu sou agora. Houve um tempo em que o planeta Terra não era ou não existia, haverá um tempo em que não mais será ou existirá. Se fala também, assim, da origem ou da formação do universo. Em relação ao ser como um todo, a pergunta aqui é a seguinte, será que tudo, o ser como um todo, o todo da realidade, é contingente? Então, essa tese da omnicontingência pode ser refutada de modo direto, desculpa, de modo indireto, pela figura denominada modus tolens. CP, então, Q. Ora, não Q, logo, não P. Se tudo é contingente ou nada absoluto, seria possível. Ora, o nada absoluto não é possível, logo, nem tudo é contingente. Então, veja, o contingente é justamente o que é, mas que poderia não ter sido. O que poderia não ter sido não passa a ser a partir do nada. Do nada absoluto, nada vem, pois o nada, por definição, é desprovido de qualquer possibilidade de algo a partir dele vir a ser. É um pseudo conceito, um conceito contraditório, para ser possibilidade de algo, nada já teria que ser alguma coisa. Pois bem, se nem tudo é contingente, então, haveremos de admitir que uma dimensão do ser como um todo não é contingente, ou seja, que uma dimensão é necessária e logo, P. Puntel chega à afirmação da bidimensionalidade do ser. Note-se bem aqui que não estamos falando de entes contingentes e de entes necessários como existentes no todo da realidade bidimensional, mas estamos falando de duas dimensões dessa única e mesma realidade que Puntel denomina ser primordial. A dimensão contingente é aquela em que todos os entes contingentes vêm a existir, existem ou existirão, podemos chamá-la de mundo com letra maiúscula e a dimensão necessária precisa ser explicitada e para continuar a explicitação dessa dimensão é preciso perguntar qual o tipo de relação que se dá entre as dimensões. Um primeiro desdobramento que segue vem da constatação da total dependência da dimensão contingente para com a necessária. Esta põe aquela no ser. Então, este por no ser, o que por si mesmo não é enquanto a sua melhor expressão na noção de criação, que criar é por algo fazer surgir algo na esfera do ser. A dimensão contingente é criada e note-se, mais uma vez, que não se trata de criar a dimensão contingente num espaço-tempo pré-existentes, porque espaço e tempo é um constitutivo da dimensão contingente. O segundo desdobramento decorre dessa, que se na dimensão contingente há seres espirituais como ser humano, cujo espírito é intencionalmente coextensivo com o todo da realidade, como diriam os medievais, anima esticua da modum omnia. Então, se segue que a dimensão necessária, criadora, não pode ser uma ideia distrata, não pode ser pura matéria, mas é mais inteligível se for concebida como espiritual. Com efeito, uma realidade de grau ontológico menor só pode ser explicada por uma realidade de grau ontológico maior, espiritual, também significa inteligente e livre. E esse percurso explicitativo, sistemático, da dimensão necessária do ser, culmina nessas determinações, criador, espiritual, livre. E nesse momento, e somente nesse momento, é que se coloca a questão de Deus. Então, Deus será a dimensão absolutamente necessária do ser, plenamente explicitado. O que mais se poderia dizer sobre Deus? Bom, se pode voltar agora à história, especialmente as religiões, para ver se há alguma manifestação do Deus livre assim concebido no percurso realizado pela filosofia estrutural sistemática. Então, veja que o Deus das religiões monoteístas é criador, é espiritual, é livre, e na sua liberdade se manifestou na história ou no mundo. O discurso mais elaborado dessa revelação de Deus no mundo chama-se teologia, a ciência teológica. Mas essa é uma opção do filósofo sistemático da religião, que se interessa pelas religiões para as quais Deus é um constitutivo, tanto da sua existência como religião, como também da e para a sua visão da totalidade da realidade. Vou saltar aqui um slide para me aproximar do final. Para a filosofia da religião, algumas considerações são importantes. É aqui que entram os enfoques que pontel com relação ao sistemático consideram inadequados. Então, são os assistemáticos, os antissistemáticos e os semissistemáticos. Os assistemáticos não explicam as interconexões, os antissistemáticos negam a possibilidade e a significância de explicar e os semissistemáticos tratam parcialmente do tema, como, por exemplo, nas cinco vias de Santo Tomás. À guisa de conclusão, diremos apenas que no enfoque sistemático de pontel não se trata de uma demonstração ou de uma prova da existência de Deus. Então, não se parte de uma definição prévia de Deus, como em Santo Anselmo ou em Espinosa, não se parte de um fenômeno na realidade, como do movimento, da causalidade ou da ordem. Um minuto, Luiz. Já, já sei, é a última linha. Nem da Pé Basilar de Hans Kling, nem dos divinitáticos de Plantinga, nem da aplicação do método transcendental, mas se trata de um enfoque novo sistemático que se apresenta com pretensão de ser adequado para tratar a complexa questão de Deus. Não se chega ao ser como um todo a partir de Deus, mas a Deus a partir do ser como um todo. E muito obrigado pela atenção e desculpe se eu passei um minuto aí. Certo, Luiz. Muito obrigado pela tua exposição. A gente tem cinco minutos agora para perguntas do público. Está aberto o microfone para quem está presencial e também para quem está virtual. Oi. Ah, beleza. Oi, Luiz. Bom dia. Oi, oi. Bom dia. Eu, assim, fiquei um pouco na dúvida sobre a construção lógica que você apresentou sobre a questão da contingência e do nada absoluto. Então, na verdade, é mais, assim, uma dúvida onde eu gostaria de um esclarecimento conceitual, assim, porque o que seria exatamente o nada absoluto na sua primeira premissa, agora não me recordo, acho que foi um dos seus últimos slides ali, você apresenta esta condicional de que se o contingente é possível, se há contingência, o nada absoluto é possível. Então, eu não entendi, assim, como nós poderíamos inferir essa condicional, se há contingência e parece que você se refere ao nível natural, então, como que isso quer dizer que o nada absoluto seja possível, não entendi, assim, essa condicional, você poderia esclarecer, por favor? Muito obrigada pela apresentação. Vale, muito obrigado também pela pergunta. É que tem que ser, a rapidez da apresentação, a gente faz saltos aqui. Então, veja, quando quando se fala, usa o ser simplesmente para falar do todo da realidade, sem nenhuma determinação ainda, as determinações começam pela aplicação dos chamados modais, das modalidades. Então, é necessidade, possibilidade e contingência. Então, a primeira pergunta seria, assim, que a nossa experiência da contingência é evidente, ou que nós lidamos com a finitude, com o surgir, o desaparecer das coisas? Ok, e a pergunta é o seguinte, mas será que o todo da realidade, a realidade como um todo, o ser como um todo, é contingente? Então, para fazer, para refutar essa tese chamada da omnicontingência, se usa a figura modal chamada modus tollens. Se P, então Q, não Q, logo, não P. Significa, se tudo é contingente, poderia não ter sido. Não, se tudo é contingente, portanto, nada, nada absoluto teria que ser possível. Por quê? Porque o contingente poderia não ter sido. Mas nada absoluto não é possível. Por quê? Porque não tem, porque a própria possibilidade está ausente do nada absoluto. Então, não existe propriamente, é um conceito problemático e contraditório. Porque só existe um nada relativo a alguma coisa. Se houvesse, se o contingente surgisse do nada, então o nada teria possibilidade de gerar alguma coisa. Mas, por definição, não pode ser o nada absoluto, é impossível, porque eu e você estamos aqui. Então, o nada absoluto, que nada dele poderia vir, não se sustenta a tese da onda de contingente. Mas não é para negar a contingente, é para dizer que a realidade como um todo tem uma dimensão contingente e tem uma dimensão necessária. E a questão de Deus mais tarde só vai ser colocada pela explicitação da dimensão necessária da realidade. Então, não é duas, dois entes e duas realidades, mas uma só para terminar com o ato dos apostos numa aceitação, ela diz, nele nos movemos, existimos e somos. Nele, Deus, nos movemos, existimos e somos. Obrigado. Muito obrigado, então, Luiz. Obrigado.